A galerinha do canal, Fabrício Mendes, vida no campo De manhãzinha, estamos indo por aqui Gostar um pouco de areia aqui com os carneiros na estrada Mais um dos vídeos aí Arregando areia com nossos carneirinhos Vamos por aqui Os carneirinhos cada vez que estão Estão trabalhando, estão indo com gosto Acho que vou pegar por aqui mesmo, pessoal Nesse canto tem Acho que vou pegar aqui mesmo Para aí Tá vendo, hein? Tá vendo, hein? Aqui é o Itavara Vou pegar por aqui nesse canto mesmo Aqui tem aqui, dá para levar uma viagem Simbora, vou encher aqui Já já nós voltamos, beleza? Valeu Aê, pessoal O caixãozinho vai meio de novo hoje E aos pouquinhos vai trabalhando com ele Ensinando a puxar peso Aos pouquinhos Aos pouquinhos Aos pouquinhos vai pegando gosto Pegando gosto Pegando gosto Tem que pensar que não Você tem Uma carneiradazinha pronta Né? E eu acho que eu vou vir buscar outra É cedo ainda Eu vou botar esse cara Vamos buscar mais outra ainda hoje Tá vizinha, viu? Olha, agora esse buraco aqui Era para ter vindo na frente Buraco pesado Simbora, vamos simbora Simbora Vamos lá Simbora Ai Bora Parado Bora Subindo Bora Sem empurrar Sem bater Substira primeiro Estão ficando bonzinhos Mas já nós voltamos Vou pegar a freca aqui Porque eu estou chegando na pista Aí pessoal Segunda viagem Estão indo lá buscar o rastro aqui Onde ele passou Segunda viagem Vamos embora Chuvisco está engordando Só é fininho Mas está ficando gordinho Chuvisco Vamos embora Buscar mais uma viagenzinha E esses bichos para trabalhar E eles vão com vontade Bora Estão ficando bonzinhos Um pouco mais volta Aí pessoal Já está carregado Pessoal Mostrando para vocês aqui Só a diferença De quando a gente botou Esse carneiro A primeira vez no carro Vocês lembram? A primeira vez enchendo aqui Ele era com a cabeça lá embaixo A cabeça no chão Pode olhar que ele já está Endurecendo Rapaz Já está endurecendo Já o pescocinho Já está ficando com a cabecinha em pé E agora vai bem mais Bem mais do que as outras Olha O caixãozinho vai com a cheia Olha Vai bem mais mesmo Como é que tem as marcas Da onde as outras foram Agora vai bem mais para cima Vamos ver se puxa Né galerinha? Vamos ver se puxa Se puxa é porque os bichos estão Estão topados nele Estão primeiras Deixa eu pegar aqui Com a outra mão Ua 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 Bora churrisco Vem cá churrisco Bora Vai na frente Mais do que a outra vez Bora Eles vão puxando Primeirazinha Sem peso no pescoço Pessoal Vocês podem reparar Que eu coloco mais atrás Eu nem deixo tanto peso No pescoço Nem deixo sem peso Porque se deixar sem peso Ele se enforca Né Ele se enforca Aí eu deixo Um peso normal Que depois ele puxar Sem enforcar Bora churrisco Bora Churrisco Bora Deixa um peso Que dê para ele puxar Sem Sem estar se enforcando Bora Deixa um peso Não que dê para a canga Se apoiar no pescoço dele E ele não colocar muita força Bora Ih Para não ficar maltratando dele Né Bora Quem vai puxando com vontade É isso Bora Churrisco Duas carradazinhas de areia Hoje de manhã Por isso que é bom Para essa gente vir de manhãzinha Né Dá tempo a gente colocar mais Chegar em casa agora Eu coloco eles para fora Um pouquinho Né Deixa eles distrair Depois Uma raçãozinha Pronto Deixa eu ver se está Começando Engordar Começando a tirar As carnezinhas Só é fino ele Vai Mas ajeitar Se Deus quiser Então esse buraco aqui Ele só gosta de vir por aqui Buraco da beleza Se bora Agora nós vamos Olha aí galerinha Tirei a areia aqui As duas viagenzinhas Que eu dei Nessas aqui Foi eles que trouxe também Agora tem essa Só que eu vou botar tudo aqui Tá pessoal Dá pra poder Os carrinhos Para encostar os carneiros Duas viagenzinhas Pessoal Aí ó Aí agora eu vou só estar Drencando eles Né Colocar A areia aqui em cima da outra Que ela não vai ficar ali Né Tem areia lá por debaixo do carrinho Por todo canto lá Vai roda Né Vou estar limpando o carrinho também Não gosto de deixar o carrinho sujo Não gosto de deixar tudo limpinho Tá limpando o carrinho Amarrar eles ali E depois colocar A ração pra eles Né Daqui a pouco a gente volta E mostrar pra vocês aí Depois eles amarrados ali Descansar um pouco Né Aí depois a gente Tá prendendo eles aí Pra eles comerem uma raçãozinha Né Já tem um bocado de areia já Não é Tem areia que sabe beleza já Graças a Deus E aos pouquinhos Acabou aí Tá colocando mais né Não é Se eu tivesse tempo Mais tarde eu ia buscar Mais uma viagem Tardezinha Né Tardezinha eu ia ver Se buscar mais uma viagem Mas às vezes é porque o tempo não dá Tão amansando Tão ficando quietinho E é isso aí pessoal Eu já não volto aí Mostro pra vocês ali Eles amarrados depois E Coloca a ração pra eles Daqui a pouco Beleza Galerinha O carrinho já tá encostado ali Já tá limpo As canguinhas em cima Na sombra Olha Quem tá por aqui brincando já Os carrinhos ali Os carrinhos dele Tá brincando A tuia e a areia Todinha aqui Pensa lá Tuinha que tá Os carneirinhos já estão comendo Já comeram uma ração Aquela ali já entrou Foi de tucufa Comeram uma raçãozinha Aí agora eu vou tá Tá fazendo limpeza por aqui No canto deles Moe esse Paio de milho Pegar um pouco de capim Lá em cima Pra misturar Moe tudo junto Ó Tudo em chutinho Só fazer uma limpezazinha aqui Aí E prender eles Pra comer uma raçãozinha Merece Não é merece Trabalharam com sua beleza Já hoje Tá aí ó O resultado Vamos embora Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um videozinho simples Curto mas Sempre mantendo vocês informados Por dentro de tudo Valeu galerinha Fica com Deus E até o próximo vídeo Oi Ítalo Ítalo Oi Ítalo Coisa linda de pai Muito lindo Música Vá Tchau 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 Tchau